W.A. Play Produções Ele te provoca pra mostrar que é melhor que eu Joga tudo, chame o que puder pra você me vencer Olha pra você com aquele jeito de quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Ele sempre chega nos lugares que você está Quero aparecer de qualquer jeito pra você não tá Pra quem sabe ler um pingo é letra eu posso visitar É jogo de amor Também sem jogar Quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez E esse amor é todo meu, eu não divido por três Sou eu, sou eu Sou eu quem faz Amor por você A noite Sou eu quem dá A vida se precisa for Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Eu, sou eu, sou eu, sou eu Eu, sou eu, sou eu Eu, sou eu, sou eu